Amado povo de Deus, estou na Capela São José, Rio Branco, pertence a Guaramirim, aqui eu me criei, aqui o Padre João recebeu os primeiros sacramentos, o sacramento do batismo, o sacramento da confissão, o sacramento da Eucaristia, aqui eu iniciei a minha vida cristã junto do meu pai, da minha mãe e também de meus irmãos e de minha comunidade onde foram os meus primeiros anos de vida e daqui eu fui para o seminário para a vida sacerdotal. Tenho um apreço e um carinho muito grande por esta igreja que meus avós paternos e maternos trabalharam com a comunidade na época para a construção dela. Mais de 115 anos tem esta igreja. Estou também nesse dia das mães e diante da imagem de Nossa Senhora, a mãe de Jesus que foi visitada por Isabel, a mãe de João Batista, duas mães grávidas que se encontraram, que se visitaram e que se receberam com muito amor e carinho. Por isso a gestação no ventre de Nossa Mãe é a visita do seu amor, é a visita do seu afeto, é a visita do seu acolhimento. Ninguém mais te ama ou te amou ou te amará do que a sua própria mãe. Ela gerou, ela gestou e ela trouxe você pela vontade de Deus e pelo seu sim a este mundo. Você vive graças a vida de sua mãe que te gestou por nove meses no seu ventre. Por isso quero dizer a você, mãe, parabéns. Muito mais do que parabéns você merece. Você merece todo o amor do céu, todo o amor celestial, todo o amor da Virgem Maria, todo o amor, porque a exemplo da Virgem Maria, mãe, você vive a sua vocação e a sua missão na vida da família e na vida dos filhos. Por isso diz um canto tão antigo da igreja, em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus, Maria, a mãe de Jesus, deixou. Mãe, parabéns pelo seu amor. Missão cumprida, missão recebida e missão professada pelo amor que você tem aos teus filhos e filhas. O Senhor abençoe nossas mães, nossas famílias e você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.